A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Cristo está às portas É nítido Dá para sentir que ele está chegando Dá para sentir É palpável a presença de Deus É muito nítido É só ler o Apocalipse que a irmã acabou de ministrar aqui Jesus Cristo está voltando Vamos as ovelhas perdidas da casa de Israel Anunciar isso No versículo 8 fala assim Curar enfermos, limpar leprosos Ressuscitar os mortos Expulsar os demônios De graça recebeste e de graça dai Aí agora entra a parte principal A parte que nos cabe A parte para a gente entender De que forma nós vamos fazer Para chegar até essas pessoas que já sabem tudo Tudo que você for falar da Bíblia A pessoa já sabe Então O que nós vamos fazer? Vamos fazer o que está escrito aqui No versículo 9 de Mateus Capítulo 10, versículo 9 Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos Nem alforges para o caminho Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão Porque digno é o operário de seu salário Quando Jesus Cristo fala assim para os seus discípulos Não possui nada Não leve nada Não leve duas túnicas Não leve nada Ele quer dizer o seguinte Não vá armado A pessoa que você vai Que você vai falar A pessoa Que Deus Por amor Pediu para que nós voltássemos até ela E anunciassem que é chegado o reino dos céus Ela já sabe tudo o que você tem para falar Então vá desarmado Não prepara a palavra Não prepara a palavra Sabe o que você prepara? O abraço Que ministrou aqui na hora da cura Glória a Deus Vai com o abraço preparado Desde a hora que abriu esse culto Foi testificando a palavra Que o Senhor Me passou durante essa semana Desde a hora da abertura do culto Quando a menina ministrou aqui sobre o amor Porque só quem ama Vai atrás de uma pessoa que não está nem aí para ele Uma pessoa que sabe do amor que ele tem Sabe do que ele fez por você Uma pessoa que sabe De tudo que Jesus Cristo passou naquela cruz E mesmo assim virou as costas Ah, porque Jesus Cristo tem que amar muito essa pessoa Para mandar que a gente voltasse até ela E falasse que ele está voltando Então quando ele fala aqui Não possuais ouro nem prata nem cobre em vossos cintos Não leva nada na cintura Não prepara nenhuma palavra Sabe? Só vai disposto A abraçar aquela pessoa E deixa ela falar Deixa ela falar o que ela quiser falar Até porque a maioria dessas pessoas Não saíram da igreja brigada com o pastor Elas não saíram da igreja Porque brigaram com o irmão Essas pessoas são a minoria A maioria das pessoas Que estão longe Que estão aqui Que se encaixam aqui nesse rite do Senhor Jesus Cristo Elas estão longe por falta de tempo Porque trocaram de serviço Porque mudaram de cidade E com o passar do tempo Foi se esfriando Foi se esvaziando Foi ficando difícil a caminhada dela E hoje Hoje eu posso entender Que para que ela volte Para este lugar Muitas delas Elas vão sentir vergonha Entende? Elas vão sentir vergonha E quando você abraça Quando você abraça essa pessoa Inclusive Eu quero até aproveitar Vem cá Lázaro Você que é do meu tamanho quase Um pouquinho menor Muita gente não sabe Como que abraça Não é verdade? Hoje eu vou assinar você Como abraça É verdade É verdade Mas é verdade O abraço, irmão Funciona da seguinte maneira Você vai pegar a sua mão esquerda E vai colocar No ombro direito Da pessoa E a sua mão direita Você vai colocar Mais ou menos Na cintura Da pessoa E o que você vai fazer? Você vai deixar as duas mãos Se escorregando E se encontram lá atrás Por que isso? Que lado que é o coração do Lázaro? E o meu? Esquerdo Onde está os nossos corações? Encostados no meu É assim que abraça Leva essa arma Na sua cintura Quando você for As ovelhas perdidas Da casa de Israel Leve essa arma Deixa o seu coração Encostar no coração Daquela pessoa E sinta Sinta por ela O amor que Jesus Cristo Sente E sentiu Quando te ordenou Que você fosse Até essa pessoa E levasse As boas novas Infelizmente Infelizmente Muita gente não entende O amor de Cristo Infelizmente Muita gente não entende O que Deus tem pra nós Essa igreja Desde o princípio Como foi ministrado na cura Não é uma igreja Pra que nós cheguemos aqui Ficamos Ficamos sentados nesse banco 10, 15, 20 anos Vamos virar ancião Colocar um monte de cadeirinha aqui Um monte de velho Sentado aqui em cima Não é não gente Não é Não é Não é nada disso É como foi falado Na hora da cura Você tem que estar preparado Pra você levar a cura Se você está enfermo A cura vai passar por você E vai chegar Até onde tem que chegar Mas é você Quem está preparado Você quem está preparado Versículo 10 Nem alforges Para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem bordão Porque digna O operário Do seu alimento Não leva nada Como ele está falando aqui Depois no versículo 12 Fala É quando entrades Em alguma cidade Saudai-a E se a casa For digna Desça sobre ela A vossa paz Mas se não for digna Torne para vós A vossa paz Quando você chegar na pessoa Se a pessoa quiser falar com você Glória a Deus Você está no caminho certo Se ela não quiser te receber Volte em paz É Deus quem está falando isso É Jesus Cristo quem está falando Não sou eu Está escrito na palavra dele Você está acompanhando aí Se a pessoa receber você Se essa ovelha Desgarrada da casa do pai Receber você Glória a Deus Dê aquele abraço Coloque seu coração Junto com o coração da pessoa Sinta Sinta A pessoa Se o abraço durar um minuto Glória a Deus Se me dá dez minutos Segura ali Fica ali Não precisa falar nada Não precisa falar nada Não precisa abrir sua boca Para falar nada Sabe por quê? Se você continuar aqui Daqui a pouco você vai entender Um pouquinho Você não vai precisar falar nada No capítulo No versículo 16 A palavra do Senhor Ele fala assim Eis que vos envio Como ovelhas Ao meio de lobos Portanto Sede prudente Como a serpente Simples como as pombas Você está indo Para o meio de ovelhas Para o meio de serpentes De lobos Você está indo Para o meio de pessoas Que já sabem Que ela vai estar ali Irmão Quando ela te ver Ela vai falar assim Ah Pera lá Catou tudo com a terra E ficou ali já pronta Ela vai falar de apocalipse Que Jesus está voltando Pera aí Hoje eu pego ela Não Ele vai falar disso Hoje Você entende Por que Jesus está falando Para você não falar nada Não leva nada Porque ela já vai estar preparada Para tudo o que você falar Tudo o que você falar Para essa pessoa Ela já vai estar preparada Para te dar uma resposta negativa Só que ela não espera Que você está levando Simplesmente o amor Ela não está esperando o amor Ela está esperando aquilo que Ela está acostumada a ver Até hoje Quando uma pessoa Se afasta um pouquinho Dos caminhos do Senhor Fica um, dois, três, quatro, cinco Cultos sem aparecer na igreja Todo mundo já para de curtir As postagens dela no Facebook Já começa a mandar Está aí direta Não é verdade? E o amor? E o amor Por essa pessoa? E o amor Por essa vida? Não é verdade? Cadê? Então ela vai estar esperando Tudo de você Menos Amor Menos Que você está indo ali Para dar um abraço Para mostrar para ela Que Jesus Cristo Realmente está voltando E que o lugar dela Aqui na casa do Senhor Ainda está reservado para ela Aqueles sonhos de ministério Que o Senhor Entregou para a vida dela Ainda estão esperando ela Para que sejam realizados O seu ministério Está aqui esperando Que você realize Aquilo que o Senhor Colocou no seu coração Assim como os ministérios Que o Senhor preparou para ela Também estão preparando Esperando Em outras palavras É só dizer para ela Que o quarto dela Ainda está do jeito Que ela deixou O quarto dela Na casa do Pai Continua Da mesma forma Que ela deixou Esperando por ela Esperando por ela E próprio Deus Próprio Jesus Cristo Está aqui Esperando para dar um abraço E se você pensou Em alguma pessoa Enquanto a gente está conversando Enquanto a gente está falando Anota aí Para você não esquecer E corre atrás dessa pessoa Corre atrás dessa pessoa Versículo 17 Acautelai-vos Porém dos homens Porque eles Vos entregarão aos cinébrios E vos açoitarão Nas suas sinagogas É o que eu estou falando Ele já está preparado Ele está esperando Um monte de pedra na mão Um monte de pedaço de pau Ele não sabe Que você está ali Para dar um abraço Ele não sabe Que você está indo ali Para anunciar que Jesus Cristo Está voltando Que Jesus Cristo Está aqui à porta E que está esperando ele aqui Para continuar O ministério dele No versículo 18 Não se preocupe com o que você vai chegar Vai apenas com a arma do abraço Mais nada Porque naquele momento Está escrito aqui no versículo 19 Quando vos entregarem Não vos dê cuidado Não se preocupe Não esquenta a sua cabeça Não precisa ficar preocupado Porque naquela mesma hora Vos será ministrado O Espírito Santo Que vai falar É ele Nós 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 Não temos o poder De chegar ali Como foi falado aqui hoje E curar a pessoa O Espírito Santo Que cura Nós somos apenas Os instrumentos Nós temos que nos colocar Na posição de vaso E o vaso não fala O vaso leva o azeite Enche o azeite Enche o vaso de azeite Leva o azeite Para curar as pessoas De tudo que ela já sabe De tudo que Talvez Na igreja que ela congregava Talvez No ministério dela Ela não conseguiu ali Ter a liberdade De chegar Ou não Não conseguiram ensinar Para ela De que forma Ela poderia fazer Para se dobrar Exatamente Aos pés de Cristo E aqui nós temos A liberdade Aqui nós temos A liberdade Para se dobrar Aos pés de Cristo A gente não tem regra Para se dobrar Diante de Deus A gente simplesmente Precisa acreditar Que Ele está aqui Ter fé Ouvir o que Ele está falando Dobrar os nossos joelhos Agradecer E fazer o que Ele manda Essas são as regras Qual que é o maior De todos os mandamentos Amor 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 É o que a gente precisa A gente precisa amar a Cristo Fazer o que Ele manda É só isso Versículo 20 Porque não sois vós Quem falará Mas o Espírito Do vosso Pai É quem falará Então Do que eu preciso ter medo Então De nada Porque mesmo que Ele não receba O meu abraço A Bíblia fala Volte em paz A paz voltará para você O importante é a gente ir Até essas pessoas Que nós não estamos mais vendo aqui Ou pessoas que nós sabemos Que foram machucadas Em outros ministérios Em outros lugares Em outras denominações E falar para elas O que Jesus Cristo está mandando Falar para elas O que Deus está mandando O que Deus está mandando A gente ir lá E não falar nada Deus está mandando a gente Ir até ela Abraçar E falar para ela O quanto a gente Sente a falta dela O quanto é fácil Adorar a Deus O quanto é fácil Estar neste lugar E que ela faz falta aqui Afinal de contas Nós somos O corpo de Cristo E se está faltando um membro Então Está errado O membro dele está aqui Não é verdade? Ah, mas o membro está enfermo Ótimo Melhor ainda Eu machuquei meu dedo Quando eu tive um acidente de morte Machuquei meu braço Passei Tomei acho que 15 pontos Se não me engano Aqui no braço Ralou tudo Saiu a tatuagem Ficou botada lá no chão Mas ele foi curado no corpo É aqui que ele tem que estar No corpo de Cristo A gente não tira uma parte do corpo Quando está machucado E joga fora Depois que cura vai lá e pega Não é assim A gente cuida dessa parte do corpo É aqui É aqui que a gente tem que trazer É para este lugar Amém? Ele disse Não fui Assim Mudando lá Agora só para você entender Mateus capítulo 15 Versículo 10 Ou versículo 24 A palavra fala assim Ali ele estava conversando ali com os discípulos Ele estava falando ali com os discípulos E ele disse E ele disse Respondendo Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Outrora nós éramos em que? Ovelhas perdidas Antes de nós conhecermos Jesus Cristo Que nós éramos? Ovelhas perdidas Hoje Pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui sentados Ouvindo a palavra Dentro de um lugar bacana Gostoso Que tem a nossa cara Que tem o nosso visual Onde a gente pode vir aqui Administrar de bermuda A gente pode administrar de boné A gente pode usar brinco A gente pode usar tatuagem Pode até ser careca Igual eu e o Marcos Fazendo Na verdade Mas outra hora nós não tínhamos isso E Jesus Cristo fala aqui Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Então acho que já está na hora Da gente acordar para esse id E entender de uma vez por todas Que essa igreja não é realmente Uma igreja Porque a gente chega aqui E fica sentado por muito tempo É o tempo suficiente Para que a gente se sente aqui Comece a fazer a obra Comece a trabalhar Comece a entender A palavra do Senhor Entender o amor de Deus Que nós temos que ter Pelas pessoas E ir para campo E ir para a guerra E ir para a batalha E ir para a peleja Jesus Cristo está voltando É o que está sendo falado aqui Desde o início do culto Jesus Cristo está voltando E se ele voltasse agora E perguntasse para você Mostra aí o livro Onde está escrito Tudo o que você fez até agora Como seria? Entende? Então está na hora Da gente acordar Jesus Cristo Não é só aquele Oba-oba Que é pregado por aí Jesus Cristo Não é só aquele Me toma Me dá cá Que eu te dou lá Não é isso Não é isso Não é isso O amor de Cristo É maior do que isso Ele veio Para as ovelhas Desgarradas Ele veio Para as ovelhas Somos nós São aquelas pessoas Que batizaram junto com a gente Lembra quando você se batizou Aquelas pessoas Que batizaram junto com você Onde eles estão? Se eles estiverem Em outra igreja Glória a Deus Pelo vida deles Mas se eles não estiverem Em outra igreja Está na hora Da gente ir lá buscar É Jesus Cristo Que está falando isso Não sei E testificando Lá em Lucas Capítulo 15 também No versículo 4 Fala assim Que homem Olha só Que homem Dentre vós Tendo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixe no deserto Às noventa e nove E não vai após A perdida Até que venha Encontrando E achando-a Põe sobre os seus ombros Cheio de júbilo E chegando a sua casa Convoca os amigos Vizinhos Dizendo-lhes Alegrai-vos comigo Porque já achei A minha ovelha perdida Gente Pensa A maioria aqui É jovem Não tem filho Mas quem tem filho Vai entender O que eu estou falando Eu vivo A quase cem quilômetros Longe dos meus filhos Não existe um dia Que eu não dobro Meu joelho Peça a Deus Perdão pelos pecados Dele E peça Para que Deus Cuide da vida Dos dois Agora imagina Se perder Uma ovelha Se perder um filho Imagina a situação É assim A coleção de Jesus Cristo Quando ele fala aqui Qual dentre vós Tendo cem ovelhas Ou que tenha dois filhos Três filhos Que seja Pede um Não vai deixar os outros No cuidado da avó Do tio Sei lá De quem Vai atrás daquele Que se perdeu No meu trabalho Eu acompanho Alguns repórteres Às vezes em alguns locais Um pouco tempo atrás Eu fui na Zona Norte E Uma situação chata Onde uma Eu tinha que levar Uma mãe E um pai Até o IML Que reconhecer o corpo Eles acharam Porque o filho dele Estava desaparecido Há algum tempo É Sinistro É Triste É muito triste A mãe Não falava Nada Só chorava O pai de vez em quando Resmungava alguma coisa E eu Não sabia o que falar Eu simplesmente dirigia Então eu me ia E depois Levia de volta Para casa Agora imagina Jesus Cristo Imagina Jesus Cristo Que morreu Por essa ovelha Que está perdida Imagina E agora Ele está passando Para a gente Olha a honra Está passando Para a gente A missão De buscar Essas ovelhas E que nós Não precisamos Chegar ao inferno Ou IML Espiritual E achar Essa ovelha lá Também Que nós Consigamos Achar essas ovelhas Antes disso Que nós Consigamos Trazer Essas ovelhas Para cá Antes que elas Se atirem No abismo Como foi ministrado Agora um pouquinho Aqui Antes que Satanás Realmente Coloque um cabrês Para a minha mãe Na vida delas E leve elas Embora De vez João capítulo 21 Mais uma Confirmando João capítulo 21 Versículo 15 Depois de terem jantado Disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas Amas-me Mais do que estes E ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo E Jesus disse Apacenta Os meus coideiros Todos os discípulos Todos os livros Que a gente leu Até agora aqui É a mesma coisa Apacenta As minhas ovelhas 16 Tornou a dizer A segunda vez Simão, filho de Jonas Amas-me E disse-lhe Sim, Senhor Tu sabes Que eu te amo E disse-lhe Jesus Apacenta As minhas ovelhas 17 Disse-lhe Pela terceira vez Simão, filho de Jonas Amas-me Simão se entristeceu Porque ele lhe dito A terceira vez Amas-me E disse-lhe Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta As minhas Ovelhas Apacenta As minhas ovelhas Alguém aqui Ama Jesus? Amém Apacenta As minhas ovelhas Amém E de antes As ovelhas Perdidas Na casa do meu pai Eu volto a dizer Eu preferiria Falar com um bêbado Que vai dar muito mais atenção Do que você chegar Até uma pessoa Que é uma ovelha Perdida da casa do meu pai É muito mais fácil É muito mais fácil Você falar com uma pessoa Que não conhece Porque normalmente Quando a gente consegue Chegar até uma pessoa Que não conhece Essa pessoa está ferida Essa pessoa está machucada Então ela quer te ouvir Ela quer ouvir alguma coisa Que mude a situação Que ela está vivendo Então é mais fácil Agora As ovelhas perdidas É um pouco diferente É um pouco mais trabalhoso Não é verdade? Aí então Quando você conseguir Quando a gente tiver Já feito Essa ordenança Buscado ali E indo até as ovelhas Não estou falando Para você Que você é obrigado A trazê-las para cá não É como disse aqui Se ela não te der ouvido Volta em paz Volta em paz Mas se de repente Você perceber Que ela ficou na dúvida Volte uma outra vez Porque depois De tudo isso Que eu falei aqui Um pouquinho mais para frente Se você continuar lendo Ali no livro de Mateus Você vai ver que Jesus Cristo Manda esses mesmos discípulos Voltarem lá Só que dessa vez Com ouro Com prata Com duas túnicas Para quê? Para que agora Chegou a hora De você falar para eles Olha Jesus está voltando Eu já vim aqui Já te abracei Nós já choramos juntos Nós já oramos juntos Mas agora você tem que voltar Para a casa do Senhor Agora você precisa voltar Porque a obra precisa de você O teu quarto Está na casa do papai Está guardadinho lá Está arrumadinho Do gentil que você deixou Seus ministérios Estão lá te esperando A obra do Senhor Está lá te esperando A seara está pronta Vamos lá Vamos colher Aí depois que você Tiver feito tudo isso Então a gente volta Lá no começo de tudo Lá em Marcos capítulo 16 Onde ele fala E disse-lhe Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Isso na verdade É como se fosse um treinamento Nós vamos passar Pela parte mais difícil Primeiro Como todo treinamento Como todo curso É assim Não é verdade Primeiro a gente tem que aprender Primeiro a gente tem que passar A lei A gente tem que sofrer Aprender Passar a parte difícil do curso Para depois No final do curso A gente faz uma provinha básica Porque a gente já sabe Tudo mesmo E está certo Então essa Ide por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura É a parte fácil da história É a parte fácil Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé Fechasse os seus olhos E você que vai se dispor aí A estar tentando lembrar Das pessoas que estavam aqui com a gente Há muito tempo atrás Que não estão mais Ou até mesmo de um amigo seu Que você sabe Deus tem uma obra muito grande Na vida dele Mas que ele Também faz parte Desse grupo aqui Das ovelhas perdidas Na casa de Israel Eu gostaria que você Fechasse os seus olhos Que você levantasse a sua mão Que nós vamos estar fazendo Uma oração agora E Que você realmente Se coloque Na disposição do Senhor Porque se ele te chamou Para fazer isso Ele sabe que você é capaz Ele sabe que você é especial Ele sabe o quanto Você é especial E também não se esqueça Se ele está te dando Uma missão É porque ele confia em você E ele sabe que você Não vai Bandear para o outro lado Ele sabe que você Vai entrar ali Naquele covil Você vai dar um abraço Naquela pessoa E que você vai sentir O coração dela E que o Espírito Santo Vai falar através de você E não ao contrário Ele sabe que é você Quem vai convencer Aquelas ovelhas A retornarem Para o rebanho do Senhor E não aquelas ovelhas Convencer você A se afastar O rebanho do Senhor Se ele está passando Essa missão Ele realmente Ele acredita em você Então você Que vai estar Se dispondo Eu gostaria Que todos Fizessem Até porque Nós somos um corpo Não é? E o corpo precisa De cada membro De cada pedaço De cada parte Eu gostaria Que você Repetisse comigo Senhor Jesus Confio hoje Confio hoje Confio hoje O seu primeiro Id E me disponho A estar cumprindo O seu mandamento Estar indo As ovelhas Perdidas Da casa de Israel Senhor Que eu seja Um vaso Cheio de ódio Cheio de amor Para levar Até essas pessoas E para trazê-las De volta Para o seu caminho Somente para a tua honra E para a tua glória Ser comigo Nessa peleja Em nome de Jesus Amém 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 Espero que Realmente A gente possa Ter sabedoria Para encontrar Essas pessoas No qual Deus Deus tem Requisitado De volta Para os caminhos Dele Deus tem Requisitado Para este lugar São pessoas Tão importantes Quanto você Tão importantes Quanto eu Porque elas fazem Parte do corpo E elas também São a noiva Do Senhor E seria muito bacana Se Jesus voltasse E nós estivéssemos Todos juntos Como numa grande Ceia de virada De amor Todos muito Todo mundo alegre Todo mundo Feliz Todo mundo Brincando Todo mundo Em comunhão E Só para complementar Só para lembrar Que Paulo Paulo se fez De tolo Para ganhar os tolos Então não é feio Você chegar De repente Perto da pessoa Para levar O amor de Cristo E essa pessoa Fazer você de tolo Fazer você de otário Não é ruim O próprio Paulo Passou por essa situação Aquele que Perder a vida Por causa de Cristo Para achar lá A gente vai estar Agora consagrando Esses elementos Esse elemento Na verdade Esse pão E a partir de agora Vai ser Representado Vai estar representando O corpo de Cristo Que um dia Muito especial Viu a vida Por todos nós Tenha sua mão Na direção Nessas bandejas Senhor Aqui está O Pai amado Esse pão A qual nós separamos Nessas bandejas O Pai amado Que a partir de agora Senhor representa O seu corpo Que foi partido Senhor por nós Em nome de Jesus Cristo O Pai amado Declaramos que a partir de agora Não é mais um simples E como um pão Mas é parte O seu corpo Na qual nós vamos Estar participando Agora da sua ceia Senhor Para a honra e glória Do seu santo nome Senhor Em nome de Jesus Cristo Consagramos a ti Esse elemento Para a sua honra e glória Amém Os irmãos vão estar passando Peguem aí Um pedaço desse pão E aguardem Para que a gente possa estar Participando todos juntos Amém 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 Seu amor se escutou Amor enxergidos e inexprimíveis O eterno se acentou em seu trono Trono, irmão, a justiça e a justiça Milhares e milhares o servem E neles surge todo o poder Abriram-se as portas Com vidros grandes, amoridos Com forte amor se escutou Amor enxergidos e inexprimíveis O eterno se acentou em seu trono Trono, irmão, a justiça e a justiça Milhares e milhares o servem E neles surge todo o poder E neles surge todo o poder Milhares e milhares o servem E neles surge todo o poder E neles surge todo o poder Milhares e milhares o servem E neles surge todo o poder O amor, o amor, o amor Sua cabeça é como forte O amor, o amor, o amor Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia, o rei da ceba. Foi a morte, fogo e de praia. O rei da ceba. O rei da ceba. O rei da ceba. Pai dessa santa ceia, seja um marco na nossa vida. Que nós passamos a partir de hoje a ser conhecida pela igreja do amor. Amém! No meio da Anyway. O rei da ceba, você já sabe. O rei do Senhor, você já sabe qual é. Então, em nome de Jesus Cristo, com Deus todos. Aleluia! 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 Os irmãos vão trazer agora o nosso perimento Só que isso a gente vai Continuar ouvindo o Senhor É mesmo, é verdade Eles vão estar trazendo agora o suco Para a gente consagrar Glória a Deus Seria muito Muito gratificante Se todas essas pessoas Que o Senhor preparou Para que a gente esteja indo até eles Realmente eles possam receber o nosso abraço E que na próxima Santa Céu Eles possam todos Estar aqui junto com a gente Participando Para isso a gente precisa ir até lá Amém Eu vou estar consagrando ao Senhor agora Estes cálices Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai Consagramos a Ti agora este suco Que por enquanto ainda é um suco, ó Pai Mas que a partir de agora Com o mover do Seu Espírito Santo Sobre estes cálices, ó Pai Se transforma no Teu sangue Que foi vertido por nós naquela cruz Sangue este, Senhor Que ao descer por nossas gargantas Estará nos purificando De todo o pecado Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Adoramos E agradecemos a Ti Pelo sacrifício E declaramos Que a partir de agora Este é o Seu sangue, ó Pai Na qual nós vamos participar Para a Tua honra E para a Tua glória, Senhor Amém Da mesma forma Os irmãos vão estar passando aí, tá Pegue o seu carro E se espere Para que a gente participe tudo junto Todos juntos E se espere Amém. 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 Jesus, 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 eu te amo, Senhor Pois a força do teu amor, meu amor, só me creio Jesus, eu te amo, Senhor Deixa a canção de tocar, simplesmente repita, Jesus Amém. 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 Cê dói! Música Cê dói! Cê dói! Cê dói! Cê dói! Cê dói! É um som mais do que vencedor! Cê dói! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL